Olá, 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 malta! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vlog! Sexta-feira, já saí das aulas, não gravei nada porque me esqueci, estou de camisão anterior, não me julhem, por favor. Basicamente, vou fazer a aula, vou de fim de semana, porque, ok, é, o que é que vou fazer? Basicamente, agora para começar, só vem cá, vem a Lisboa, vai estar, passar o fim de semana à casa, aberto, clique. Portanto, vou estar agora à tarde e, para além disso, para quem não sabe, o CSV é uma associação que, basicamente, quer a paz mundial. Então, crianças de todo o mundo reunem-se numa aldeia durante um mês, e estou a falar da Village, que é o programa mais conhecido, e que eu fiz com 11 anos. Basicamente, crianças de todo o mundo reunem-se numa aldeia durante um mês e fazem muitos jogos sobre igualdade, tudo, não sei o quê, pá, é incrível, fui às filipinas, eu amei! E pronto, é isso. E eu fiz enquanto criança, agora vou fazer enquanto GC, porque lá são as crianças, os GCs e os líderes. As crianças têm 11 anos, os líderes têm tipo 20 e poucos, e os GCs são os pontos de ligação entre os líderes e as crianças. Mas, para ir no verão, preciso fazer agora, tipo, umas mini-villages, e, portanto, vou agora à minha primeira. Estou super excited e estou a fazer a mala, eu vou-vos mostrar. Portanto, tenho aqui outfit para um dia, outfit para outro, depois tenho pijama, estas calças, esta sou de CSV de Portugal, tenho este t-shirt que tem de arrumar, que ela é do CSV da Costa Rica, só que tenho tipo, pá, me sei lá, é mesmo pijama, porque eu tenho mais, sei lá, esta é também da Costa Rica, esta é das Filipinas, 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 isto é do Brasil, isto é do Canadá, e pronto, só que isto não fica tão bem, basicamente, eu quero levar aquela porque fica melhor. Ainda tenho mais uma. Tenho esta, que é uma da Fofela, é tipo manga comprida, e tem aqui, assim, lights out, e aquela que eu vou levar, também, assim, só que manga curta e com calções, mas eu diria-me assim, isto é de onde? Já, da Costa Rica, também. E vou ter de levar isto tudo, antes ainda há só eu aqui levar uma mala, tipo, a lanchã, e pronto, mas vou levar isto, tenho de levar de toalha, tenho de levar saco de cama, portanto, vamos assumir um trozo. Estou no ângulo péssimo, eu sei, mas basicamente já tenho aqui a mala. E se eu conseguir, porque o saco de cama, e a toalha de banho, se me quito, me ocupei só um tal, vou ficar boa da vida. E se eu conseguir, porque o saco de cama, e 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 o saco de cama, Ok, é mal consegui fechar, e vocês sabem que eu, tipo, tenho a mala fechada, tenho tudo, mas esquecem só uma coisa, esquecem-me da escova, esquecem-me de, tipo, eu acho que bom, cabelo, mas pronto, vou levar isto em cima de uma linha, vou levar de toalha, porque é grande que há mais estenas aqui, portanto, basicamente, eu tenho assim, de sair de casa, mais de tardar daqui a meia hora, e tenho de tomar banho, não tenho não, mas, tipo, estão a ter de tomar banho, porque não sei, tipo, se lá vai dar para tomar hoje ou não, portanto, vou tomar banho, tipo, ai, vou chegar tão atrasada, mas, tipo, não posso chegar atrasada, pretendo apanhar o comboio, vou tomar banho. Já se do banho, portanto, cabelo vai melhor, não tive tempo para o secar, estou basicamente com as minhas calças, com o colete, os sapatos, não sei o quê, estou com esta mal de mim bela que vos tinha dito, agora tenho, tipo, pão para correr, e pronto, esse mal já está feito, já está na entrada, temos agora de sair de casa, pretendo ir apanhar o comboio. Posso falar para o meu avó, portanto, estou despenteadíssima, até vou Salvador a gravar, mas ainda está bem pior, e pronto, já está o vento, tipo, daqui a 5 minutos, vai estar a chover, e como eu estava a dizer, já está o vento, e nós estamos no sítio, ao qual nós chamamos sítio do vento, portanto, vamos ver a situação, e isto é basicamente, tipo, um sítio todo manhoso, olhar para o rio, não vou, ah, obrigada, e está a boé de vento, já saímos do spot do vento, lembra-se que eu, tipo, acabei de lavar o cabelo, só está, tipo, nojenta, mini pseudo chuva, que está a acontecer, está focado, não está nada, olha o fundo, está brinho, e o que é que tem? Ah, malta, está a boé de mama, está a boé de mama, para começar, eu deixei-te sequer aparecer no meu vlog, agora está bom, era assim que estava a bocado, para começar, nem te diz sequer para vires, tens a mania, é tudo teu, pronto, e é isso, meu namorado, agora, entretanto, nós vamos aos armazéns, porque não é que nos está a precisar, mas temos, tipo, mais nada para fazer, nem mais nenhum sítio para ir, o meu namorado é miserável, a única coisa que eu lhe peço, tipo, está bem que ele vai das caldas a cheir comigo e não sei o que, não interessa, a única coisa que eu lhe pedi era que fizesse comigo às horas, sim, às horas, ver roupa, e não me faça esse favor, está mesmo um dia para ir para às horas, pois está, está mal o tempo, está mal o tempo para o shopping, não, não, está mesmo lá, seria para às horas, três pisos, com uma mochila, subir, descer, um calor, não se pode, pronto, aí os namorados sabem, não me faz, olha, é uma miséria, estão a ver essa cena aí, vai, acabei de achar que era tipo, acho só uma pessoa pendurada, está aqui mais, oh meu Deus, que cultura lisboeta, oh meu Deus, malta, olha ali, mais umas perdas, de veras, chocante, e entretanto, estamos com uma vista super típica da nossa querida capital, que maravilha, e pronto, agora para parar de volta com uma pessoa que tem problemas, estão a passar pessoas, peraí, e pronto, basicamente, arranjei um spot mesmo dito para não estarmos, mas agora o Salvador quis sair dali, começou a ficar irritado com o meu spot, concordas? Concorda, 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 concorda com o que eu digo, e portanto, tenho de comprar um carregador, portanto, vamos comprar um carregador, top 1, casal mais lameshas, não mexes nada, só tipo, todos os olhos, não, não, com tênis iguais, sim, mas não foi preciso, foi sim, porque eu disse para trazer os olhos, não foi, não, estás no meu grito, não, estamos de fim dos tênis, oh meu Deus, e estamos aí agora, sabem o que, eu vou vos contar uma história, estamos aí, estamos aí, posso contar uma história giríssima deste sítio, sabem que nós, o que é que nos conhecemos? É, espera aí, isto é bem estranho, porque eu estou tipo, a olhar para aqui, então... Então, olha para aqui, eu sei, é difícil, portanto, basicamente, no dia que nós nos conhecemos, nós vamos passear para o chá, de ficarmos bem a tempo nesta fonte, e vou-vos mostrar. É, é romântico, uma fonte de água que manda mais água para fora do que para dentro, então, estamos sempre a melhor. Não apareceu, basicamente, estão a ver esta roazinha, tipo, porque eu estou a compreender e foi onde gravámos o primeiro banger do TikTok, posso sair ou a dizer, muito obrigada, não foi o primeiro banger? 800 mil views no meu e 200 mil no da flor, mentira, olha, agora vou verificar quantas é que tem, nesta roazinha, para lá que eu estou com preguiça de ir, foi nós gravámos o nosso primeiro TikTok, não interessa se foi banger ou não, interessa, é que foi o primeiro que gravámos, não interessa que é banger? Basicamente, maltinha, carregador comprado, e aí, estão a ver o estado dos carregadores? Vai durar dois dias, este carregador foi 10 euros, é que eu dei 10 euros para esta porcaria, e aí, eu com o dinheiro que já gastei em carregador chip chinês, tinha que comprar um carregador, bem. Ok, afinal, tem 400 mil, mas a minha defesa foi porque o TikTok foi banido, porque este atrasado mental, a minha conta foi banida por causa dele, porque as muitas fãs do Salvador Galeão ficaram com os siúdos e foram denunciar a conta, se isto é verdade ou não. Minhas antigas, no moral. Se isto é verdade ou não, não sei, mas sei que é a nossa teoria mais conhecida, real. Real. Vou tentar recriar o ônibus, mas ficou a tal avó deitada, é assim, olá malta, estamos aí com a minha namorada, eu não sou tua namorada, tens de recriar esse TikTok, vai ser da Coreia já, é giro, e uma tal avó deitada assim, eu estava apoiada aí, muito cultural. Viemos lançar à Padre Portuguesa, esqueci-me de gravar, comi um croquete, meu namorado comeu, e é bem que sou, meu namorado comeu um pão deus, e agora está tipo a mamar uma garrafa de água, é literalmente 2 minutos, porquê dá a penalti em cervejas quando se põe a penaltis em garrafas de água? Bem, malta, como é óbvio, já não estou a coçar, basicamente vim só a casa, porque está assim, imenso frio, e aquilo vai acender para a igreja, e se já está frio aqui, imagina o frio que está lá, então, basicamente, se tem aqui uma quinzola de alças por baixo, que não acresce nada, tenho este, mas ao sério é o mesmo tipo, não é bem roupa quente, e portanto vou levar esta quinzola de manha branca, que eu já comprei o ano passado disparado, comprei este ano, e já está tipo com o ar desperdício, por isso eu não o tenho usado, e nem a queria levar, porque já não tem bom aspecto, mas, está imenso frio, e portanto, basicamente, vou com a camisola, com o colete, e com uma encharpe, que eu tenho para isto como deve ser, que agora está meio mal, mas não quero saber, porque está imenso frio, tenho de ser de casa, senão ninguém vai se passar, a dizer que eu já estou super atrasada. Nós, basicamente, vamos para lá, tipo, ui, de boleia, e nós combinámos, primeiro era às 7h35, mas passámos para as 7h45, e combinámos no deco, que é tipo, super perto da minha casa, portanto, tenho de ir para lá, faltam tipo, 15 minutos, mas ainda estou com o tempo, mas pronto, tenho de só tomar isto, para não ficar dispassado para hoje, ok malta, já está, portanto, está um frio desgraçado, eu espero que assim esteja bem, pausa para a água para me manter hidratada, e pronto, fez-te o vídeo, eu espero mesmo que ainda vocês tenham gostado, tem de ir, muitos beijinhos, e até ao próximo vídeo.